Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, fotógrafa da Live Here e hoje eu vou mostrar para vocês um apartamento bem legal na frente da PUC Essa aqui é a sala A sala tem varanda Tem televisão Escrivaninha Aqui na cozinha nós temos uma bancada Micro-ondas, geladeira Fogão, exaustor E máquina de lavar Aqui no quarto nós temos duas câmeras de solteiro Ar-condicionado Armário embutido E aqui é o banheiro